Todos sabem que eu sou iluminado Fui tão longe e continuei no meu bairro É que o tempo não para O garoto que sonha acordado Quem me protege não dorme e não falha Eu sigo leal a quem tá do meu lado Eu nem lembro mais quanto que falta Eu nem lembro mais como cê fala Só lembro do preço que custava Pra te ver fora da Pra te ver fora dessa caixa Hoje eu faço dinheiro e mais nada E o relógio do homem não para Eu não ligo mais porque eles falam Na minha cidade natal tinha um mano Que tinha uma visão avançada Tijolo em tijolo construí um castelo No caminho errado A confiança é um risco de vida E esse mesmo mano acabou delatado Eles viram grafite no bairro Nada mal pra quem vê o do nada Nada mal pra quem vê o do nada Porque eu sei que nada é de graça Alguns já me subestimaram Hoje eles tão mordendo a cara Faço essa grana brincando Foi tão longe e continuei no meu bairro É que o tempo não para Pro garoto que sonho acordado Quem me protege não dorme e não falha Nunca Eu sigo leal a quem tá do meu lado Eu nem lembro mais quanto que falta Eu nem lembro mais como cê fala Só lembro do preço que custava Pra te ver fora da Pra te ver fora dessa caixa Hoje eu faço dinheiro e mais nada E o relógio do homem não para Eu não ligo mais porque eles falam Eu não lembro do preço que custava E o relacionamento B1 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 B2 B2 B1 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 Legenda Adriana Zanotto